Obrigado, coronel. Boa tarde a todos, vereadores presentes, vereadoras, presidente, a imprensa, todos que nos assistem. Eu não poderia começar a minha fala de hoje sem falar também da água. O telefone não para. E a gente vê que o telefone, e acredito que o povo que mais está sofrendo ali, que você pega do Popular Ipiranga, Vila Junta, e acredito que ali a região no qual eu sou moro, morador do Vila Dutra, então acredito que a região onde as pessoas mais me conhecem, apesar de a gente sempre falar que o vereador é o vereador da cidade inteira, mas a gente sempre tem aquela região que mais conhece a gente, que mais cobra a gente, e moradores relatam a falta de água até cinco dias, né? Às vezes a gente fala do 12 por 72, que ia ser, mas não é o que está acontecendo. A gente vê moradores lá há cinco dias sem água, a procura foi grande, atrás dos caminhões também, e o que a gente vê há anos, né, Guilherme, que vem enfrentando isso? Só que eu ouvi da boca do presidente que o ano que vem não vai mais faltar água. Eu espero, de coração, porque não vou vir aqui, a gente sabe que vem de anos, a gente sabe que tem que ser feito algo, e ele disse que vai fazer, que agora com a chuva, que vai começar a mexer no rio, tem os poços, né, Guilherme? Eu espero, de coração, que o ano que vem, nessa mesma fase, a gente não esteja aqui novamente falando de água. Porque se a gente estiver aqui mais um ano falando de água, é como eu falo, a gente está representando a população e a população tem voz. E o meu celular não para do ser humano, da pessoa falar assim, ô louca, faz três dias que eu não tenho água em casa, faz quatro dias, como que eu vou tomar banho, o que eu vou fazer? Tenho criança, então, é difícil, a gente vai dar um voto de confiança, eu acredito que o presidente venha fazer algo, é meu primeiro mandato, então, o que passou, o que falaram, eu não vou, mas eu acredito e espero que realmente o ano que vem, Bauru não sofra novamente com a falta de água, porque dá dó da população, sofre demais. É um outro assunto que eu queria abordar aqui, já diretamente à prefeita e a todos que trabalham nessa área, seja o secretário da Saúde, seja o secretário da CEPLAN, seja todos. A gente vem de uma pandemia, presidente, um ano e meio que os bares não abriam, não funcionavam. Agora, está parecendo perseguição já, vai lá e multa um bar, vai lá e atua o outro, notifica o outro, ô, é, a multa agora, a próxima, se você fizer, é 13 mil, se tiver uma música ao vivo aí, não pode. Ô, mas peraí, os caras ficam um ano e meio sem trabalhar, agora que está voltando, que as coisas estão andando, já quer prejudicar, é multar, é atuar, por que que não vai ver os terrenos aí, as coisas que está aí, ô, anos e anos que a gente notifica, a gente pede e não vem uma resposta. Você notifica, os terrenos continuam, vai ver outra coisa, deixa o povo trabalhar. Eu nunca vi igual, cara, rapaz, tem um estabelecimento, faz oito anos na cidade, falou, locadora, nunca pegaram no meu pé, faço minha musiquinha aqui ao vivo, até às 11, 11 e meia, agora já estão querendo me multar, estão querendo me prejudicar, depois de um ano e meio de pandemia. Então, prefeita, de coração é um recado que eu te dou, deixa o povo trabalhar, tem a lei, tem o que fazer, peraí, vamos conversar, vamos dar um ano e meio. E detalhe, esses bares de Bauru, que faz a musiquinha ao vivo lá, isso daí também, sabe quem que canta lá? É os músicos de Bauru, é cultura, é o pessoal, o cara que vai lá tocar, fazer aquela, o pagodinho, o sertanejo, o pop rock, são moradores de Bauru, é cultura, é gente que ficou um ano e meio desesperado pedindo ajuda, pedindo ajuda, presidente, falando, louco, eu não sei mais o que eu faço, eu não estou aqui em lugar nenhum, não pode, não posso fazer mais nada. Aí agora que voltou, já quer prejudicar, eu nunca vi, cara, como, olha, é impressionante o tanto de pessoas que têm bares em Bauru, que vêm falar, eu queria, de coração, presidente, que a mesma fiscalização que faz em bares, em lanchonetes para prejudicar, eu nunca vi igual, fizesse nos terrenos e outras coisas aí que estão abandonadas. Mas não, quer prejudicar o dono do bar, o cara que está ali trabalhando, o cara ali que querendo ou não tem mais 10, 15 funcionários que sustenta a família, o cara que vive da noite, o cara que canta na noite e está sendo prejudicado. Me honra com a parte, presidente. Vereador Locadora, é possível, quando a gente quer, de encontrar o equilíbrio entre o funcionamento do bar com a musiquinha ao vivo sem ter problema com os vizinhos, é possível, é uma questão de bom senso isso daí, né? E a legislação que trata desse assunto, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser mais clara, porque a gente vê música ao vivo em alguns lugares que não tem problema nenhum e, dependendo do local, vai lá e é multado. Então, eu acho que é importante, parabenizo a Vossa Excelência, trazer esse assunto na tribuna para que a gente trate da legislação que fala sobre essa questão da música ao vivo na nossa cidade. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, presidente. Eu também acredito, eu vou me aprofundar mais nessa lei, porque eu acho que dá para mudar, dá para melhorar a situação aí, mas eu acho que o momento não é esse, chegar multando, chegar prejudicando, notificando, eu nunca vi como gosta de prejudicar os pequenos empresários de Bauru, né? A pessoa está ali, pequenininha, começando, Guilherme, está ali fazendo as coisas, dando emprego para a população e gosta de ir lá, ó, é canetada, é canetada. Eu tive bar muitos anos, eu tive lanchonete, eu sei o quanto eu sofri com isso. Como? Para ajudar, não vem um. Ô, vamos te ajudar, vamos te dar um apoio, vamos... Não, não vem. Mas para prejudicar, adora prejudicar e esquece das pessoas que trabalham no local, esquece das pessoas que... da cultura, que é os músicos de Bauru, que é os lugares que eles vão ali e levam o pão para a sua família. Então, é um assunto que a gente vai vai cuidar com mais carinho, porque eu não concordo com essa atitude que estão tendo no momento aí na cidade de Bauru, depois de um ano e meio de pandemia, onde estava tudo fechado. E para finalizar, eu queria falar, pedir até para a TV Cana mostrar as fotos de hoje, hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estive ali com o seu Aníbal, ali em frente o Monte Verde 1, 2 e 3. Ali a população dali entrou em contato comigo falando, vereador, perigoso, perigo. O que acontece ali? É a rodovia, né? Então sai dali do Monte Verde e tem que ir para o bairro onde é a escola, ali da Granja Cecília, Ouro Verde. E as crianças passam ali, você vê que a sinalização, até comentei com ele, está ruim, mas de tentar de ver a implantação de um semáforo de pedestre, porque é muita criança que passa ali no horário de pico. Então, conversei com ele, o Aníbal mais uma vez deu uma atenção, foi até o local comigo e vamos fazer um estudo, vamos ver o que possa ser feito para... Pode falar, vereador. Não me leva mal não, mas assim, eu pedi esse semáforo também, tem um ofício e faz outro. Vamos pedir em cima, é a realidade. Vai sair então, vereador. Não, não vai sair. Estamos juntos, não brinca. Não vai sair, não é questão que vai sair, mas eu pedi e é bom você reforçar mesmo. Sim, sim. Está de parabéns, era só para... Estamos juntos aí. Importante é sair, vereador. Independente do vereador que pedia, como o pastor falou, é importante e as coisas dão certo, né? Mas era isso que eu queria falar, estive lá hoje, mais uma vez o Aníbal me deu uma atenção ali e vamos torcer para as coisas andar e melhorar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. O pastor me escreve na expressão pessoal, fazendo um favor.